Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje nós completamos 15 mil inscritos no canal. É pessoal, eu quero agradecer muito de coração a cada um de vocês que acompanham os vídeos, que curtem os vídeos e que interagem com a gente, que comenta, que manda suas dúvidas. Eu agradeço muito pessoal, eu quero sempre estar aí compartilhando o meu conhecimento com vocês, sempre respondendo cada comentário que vocês enviam. Então eu quero que vocês continuem assim, acompanhe a gente, comente os vídeos, curte. E é claro, se você não é inscrito ainda, está assistindo o vídeo pela primeira vez, está esperando o quê? Se inscreve no canal pessoal, porque tem muita coisa legal que eu sempre preparo para vocês. E gente, para comemorar então esses 15 mil inscritos, vai ter sorteio! É galera, eu vou sortear aqui a luva do meu amigo Felipe FGK Goalkeeper 12, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui do canal dele, você pode seguir ele. Ele fez essa luva aqui, gente, muito, muito bacana, uma luva de qualidade profissional, que eu vou falar para vocês um pouquinho da luva, tá? E depois eu vou falar para vocês como faz para participar do sorteio, beleza? Primeiro eu vou fazer uma pequena análise da luva, em seguida eu falo do sorteio. Olha só, gente, essa aqui é uma luva feita em látex alemão, tá? Ela tem o dorso em látex super soft, e ela tem a palma no látex alemão Giga Grip, tá? Ela vem aqui nesse corte híbrido, né? Com o whole finger e negativo no centro, tá? E tem também um mini whole finger no dedão. Temos também um V-note, tá? De toda a luva profissional tem que ter um V-note, eu acho muito importante. A gente tem um dorso bastante espesso, né? Como eu já falei, é um dorso em super soft, mas é bastante espesso. Tem aqui a marca do Felipe, que é essa Fenix, tá? Essa aqui é o modelo Fire, da FGK Fire. Eu vou deixar todo o link para você comprar a luva, tudo direitinho aqui embaixo. Mas você vai ter a chance de ganhar essa luva profissional aqui que eu vou colocar para o sorteio. Vamos voltar aqui falando da cinta, gente. Olha, ela tem uma cinta elástica de duas voltas, com dois pontos de fixação do velcro. Ela tem também uma área de personalização aqui, para quem quiser personalizar a luva. Temos uma munhequeira larga e elástica. Tem também um puxador aqui, ó, para ajudar você a calçar. E é isso, gente. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou então usando a Fire, da FGK Go Keeper. Olha só, galera, uma luva é bastante confortável e uma luva é, sobretudo, robusta, tá? É uma luva que você sente que tem proteção, tá? É uma luva que protege bastante os seus dedos. É uma luva que fica bastante justinha. Ela é tamanho 9, tá? E ficou bem certinha na minha mão. O número realmente respeita a tabela de números, tá? Número 9 é 9 mesmo. É uma luva que tem um excelente ajuste aqui, ó, na munhequeira, né? Porque é uma munhequeira de duas voltas. Então, realmente, fica muito bom. E é isso, gente. Vamos fazer um pequeno teste de grip aqui. Eu já dei a primeira lavagem nela. Se você ganhar a sua luva ou comprar, você não esquece de lavar, hein? Olha só. Dá pra ver que tem gripe, né? Olha só. Se vamos tentar girar a bola aqui, ó. A bola realmente fica presa, tá? Não gira. Ó, se eu quiser segurar assim, bem facilmente, galera. Bem facilmente. Uma luva de qualidade profissional. Uma luva de látex alemão. E que pode ser sua. Agora, vamos falar, então, como participar do nosso sorteio. Vamos lá, gente. Pra participar do sorteio, tem algumas regrinhas muito, muito fáceis, tá? Primeiro de tudo, o nosso sorteio, ele vai ser realizado no Instagram, tá? Então, o mais importante é, se você não tem Instagram, faça o seu. O Instagram é muito legal, gente. Eu posto muita coisa lá, todas as luvas que chegam pra mim, eu posto primeiro no Instagram. Então, você não pode deixar de fazer o seu. Não adianta comentar que, ah, mas eu não tenho Instagram. Faz, galera. É de graça. Pra participar do sorteio, tem que ter Instagram. Beleza? Regra número 1. Precisa seguir a gente lá no Instagram. Segue lá. Eu jogo no gol, tá? Tem que seguir a gente no Instagram. Quem não tá seguindo, não participa. Regra número 2. Tem que seguir o Instagram do Felipe, que tá aqui na tela. O FGK12. Tem que seguir ele, pessoal. Se não, não participa. Regra número 3. Tem que curtir a foto da promoção que a gente tá postando aqui no Instagram. Tá bom? A gente vai postar a foto da promoção da luva. E você tem que curtir aquela foto e comentar. Comentar. Eu quero ganhar a luva. Beleza? Curte a foto e comenta a foto. Eu quero ganhar essa luva. Pronto, galera. Você já está concorrendo. É muito, muito fácil. E quando que vai ser o sorteio? O sorteio vai ser no dia 28. No próximo sábado. Dia 28 de dezembro. Às 18 horas da noite. Tá bom? 18 horas só pode ser da noite. Se eu falei que é 18 horas, é às 6 da noite. Então, galera. Dia 28. Você vai lá às 18 horas. E você vai assistir no YouTube. A gente vai fazer uma live. Pra fazer o sorteio de todas aquelas pessoas que estão participando. Beleza? Então, recapitulando as regras. Primeiro, se você não tem Instagram, faz o seu. Depois, você segue o Eu Jogo no Gol. Segue o Felipe. Depois, você curte a foto da promoção. E você comenta na foto. Eu quero ganhar a luva. Tá bom, gente? É fácil, não é? Beleza? Espero que vocês tenham bastante sorte nesse sorteio. Espero que vocês se divirtam. Façam bom proveito da luva. E eu espero também que o vencedor esteja online. Na minha live dia 28. Tá? Vai ser muito legal se uma pessoa que ganhar estiver online. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal. E é claro, é claro. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!